Música Aí joga na contramão Foi obrigado a tocar lá na direita com Augusto Recife Cruzamento pra área, tenta! Posição legal do Endel De novo o Recife, torcedor do Cruzeiro Grita na arquibancada, cruzamento! Já voltou pra área ali pra fazer a marcação Vamos ficar de olho nele Outro cruzamento pra área O toque de cabeça tem que ser o Recife Subiu muito o Recife Tenta mandar a bola para o campo de ataque Na batalha também o Mineiro Cruzeiro tomou a bola no meio campo Maldonado fez o giro Toca ali pro Augusto Recife Viu muito bem o Leandro na esquerda Olha o Cruzeiro chega Bola rasteira, Cris consegue fazer o corte Aí outra vez o Cruzeiro tenta puxar o contra-ataque Augusto Recife no meio Aí enganou o marcador Bom drible do Recife Faz mais um Toca na frente com o Tapia Dúvida Paulo Rodrigues na cobrança Arthur! Conseguiu a Linda desviar Recife Já estava impedido o Tapia Tenta sair do seu campo de defesa o Cruzeiro Recife tem liberdade Felipe Sade fica só na ameaça A bola para o goleiro Fabiano De novo Kleber Gaúcho Lançamento longo Lá para o Atos Bem no forte Augusto Recife Jussier Campeiras Focke Preto e Atlético Mineiro Agora ele tocou ali no Augusto Recife Boa jogada no Augusto Recife Toque de primeira para o Marco Alegre O Aldonado tocou ali para o Recife Domina Marcos Vem a bola para o Augusto Recife Vai transferir toda a jogada lá do outro lado para o Leandro De primeira tentou ligar o Martinez O Antônio Santos marca ali Dificulto Recife Joga tudo lá para o outro lado Leandro Pode acontecer mas Já deu isso Mostra e já vem aqui Vai você Quase